Como é tudo muito recente, a pancada é muito forte, eu sinceramente não pensei nisso não. Porque a missão é imediata e nós estamos sabendo disso. E precisamos resolver pelo menos esse primeiro momento para a gente respirar e um pouco depois conversar e pensar. Então nós conversamos, estamos direcionando tudo para esse jogo, que é o primeiro jogo depois disso. E aí acho que depois, dando tudo certo, tomara que dê tudo certo, aí sim a gente esperar para conversar um pouco mais na frente. Mas agora a missão é Ceará.